Olha aqui, aqui você está vendo uma barragem, ela tem um sistema de drenagem interna, um filtro vertical e horizontal. E aqui nós vemos essas etapas de análise de estabilidade. Aqui já estamos na etapa de reservatório cheio, naquela cota de projeto, e aí a linha piezométrica vai acompanhar o filtro, então toda essa região aqui abaixo está saturada e a gente faz a verificação dos fatores de segurança, obedecendo a norma. Aqui na frente eu vou passar esses estágios, você vai ver que o nível d'água no reservatório, ele vai começar a baixar, mas a linha piezométrica ainda continua lá em cima. Olha lá, essa aqui é a linha piezométrica, ou seja, está havendo gradiente de pressão, onde anteriormente nível d'água no reservatório e a linha piezométrica estavam numa mesma cota, agora isso já não está acontecendo, simulando aqui 10 dias de rebaixamento, 15 dias, 20 dias, e o fator de segurança só diminuindo, aos 25 dias 1,19, aos 30 dias 1,2 e assim por diante. Então, se a norma te pede, por exemplo, o fator de segurança mínimo simulando um rebaixamento é de 1,10, você tem que ter todos os fatores de segurança ao longo de todo esse processo acima de 1,10. Outra etapa de verificação, análises sísmicas, é possível acontecer um sismo na sua região, na região do empreendimento e via desestabilizar essa barragem. Então, tem muita coisa que já está em norma em termos de referência, outras estão em revisão, por exemplo, a NBR 11682, estabilidade de encostas, está em revisão, tudo para a gente chegar em um senso, um denominador comum, e para tender a deixar a coisa mais específica. Obrigado. Obrigado.